Boa tarde galerinha Hoje é pé da serra Ficado aqui na mata Só saudar as coisas aí E hoje aqui pegar paú Vou plantar umas bromelias E umas avencas E umas orquídeas Aí vou tá mostrando a você aqui o que é o paú Deixa eu dar um jeito pra você conhecer a mata Eu tô Show de bola Dentro da mata Esse pé de árvore mais gigantesco É isso aí galera Deixa eu tá mostrando aqui Vou vim pegar o paú que é pra Orquídea, pra todo tipo de planta Mas tem que preparar ele né Deixa eu mostrar ele aqui ó Ó Isso aqui é o paú É raiz, folhas Tudo já Deu composto já, tá vendo? Show de bola Ó Só pra você ver É isso aí, tá vendo? Vamos pegar isso aqui que eu tô com umas bromelhas Lá pra fazer a muda Mas isso aqui serve pra todo tipo de planta, viu? Ó Veja Coisa linda Aqui eu Chego em casa e eu corto ele bem cortadozinho Que tem máquina, tritura na máquina, corta Rapaz Rapaz Isso aqui pra planta enraizar É show de bola É show de bola Uma planta que enraizar é show de bola Show de bola mesmo É muito bom O que é que eu vivo toda a tarde aqui Às vezes quando eu venho na mata Eu venho buscar a minha planta E se você quiser aí Tá adquirindo aí Paú É É Dendê de decomposição A diferença Enraizar Enraiza muito bem Muito bem mesmo Muito bem mesmo É isso aí, galera Vim puxar isso aqui Final de tarde agora É 4,40 4 e pouco Tô aqui na mata Aí tô aqui Batando Tá vendo? O sacuzinho aqui, ó Vou pegar Meu cachorro vem comigo Cruzar minha faquinha Pra eu Tirar esse paú Então é isso aí, galera Tá precisando De um Um substrato assim Pra sua planta E nunca de esquecer, ó Olha a natureza Veja só Show de bola Deixa eu mostrar a minha natureza Sei aí que não tem Condição de estar dentro de uma mata Você se sinta dentro de uma mata agora Ó, deixa eu mostrar uma coisa Que nem de sabiá Mas sempre queria achar, ó Ó, vai vendo aí, ó Ó O ninho de sabiá Branca, ó Olha, ó Onde ela fez o ninho Ali, ó Ó, que beleza O ninho tá fazendo É isso aí Show de bola É isso aí a natureza Então é isso aí, galera Se é tesouro de paú Se é tesouro de substrato de orquídea Fala comigo É isso aí Então valeu Vai dentro do teu Se inscrevendo no canal E dentro do teu gostei aí, valeu